Música Todo dia eu sonho, eu me convenço que o céu Faz tudo ficar indimitivo Que a solidão é uma pretensão de me brigar Me escondido fazendo vida Todo dia vem a hora da sessão que ruja Só entende quem namora Agora vambora Estamos no bem por um riso No dia nascer feliz No dia nascer feliz Pro mundo inteiro acordar Pra gente dormir No fim No dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis No mundo inteiro acordar Pra gente dormir No dia é dia de tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Procurando um barro Não mora aqui contra mim Vai bem nos seus Pagando um barro Pagando compra corrente Só pra exercitar Todo músculo que sempre Me deu de presente Eu quis O dia nascer feliz O dia nascer feliz O dia nascer feliz O dia nascer feliz Pro mundo inteiro acordar Pra gente dormir O dia nascer feliz O dia nascer feliz O dia nascer feliz Se inscreva no canal Se inscreva no canal